A família da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, terá acesso às investigações a respeito dos mandantes do assassinato de sua irmã, a ex-vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes, há cinco anos. Aqui é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. Por unanimidade, os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça acolheram o recurso apresentado pelo Comitê Justiça por Marielle Anderson e pela Defensoria Pública. A sessão foi acompanhada no STJ pelos pais de Marielle e por sua viúva, a vereadora Mônica Benício. A mãe de Marielle comemorou, aspas para ela, mais uma vitória, as famílias precisavam desse alento. O relator do mandato de segurança, ministro Rogério Chietti, disse em seu voto favorável à concessão do recurso que o sigilo do inquérito não pode ser impedimento para que os familiares tenham direito ao acesso aos elementos de provas já documentadas, assim como garante a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. A súmula citada garante ao defensor, no interesse do representado, o acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O ministro ressaltou que é importante o cumprimento dos tratados internacionais e também da resolução 253 do CNJ no mesmo sentido, principalmente em se tratando de vítima defensora de direitos humanos, o direito à memória, à justiça e à reparação. A resolução define a política institucional do judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. O ministro Chietti usou a expressão feminicídio político para se referir ao assassinato de Marielle Franco. Ele disse ser imperioso que o Estado brasileiro conceda as informações necessárias para que a família de Marielle e Anderson acompanha as investigações do caso. Assim como o ministro Chietti e divergindo da manifestação do representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, a procuradora Luísa Fonseca, do Ministério Público Federal, lembrou que desde o início das investigações foi pedido pela família apenas o acesso às provas documentadas e não às diligências ainda em curso. Cinco anos depois do crime, as investigações ainda estão divididas em duas partes, uma sobre os executores e outra sobre os mandantes. Essa última parte nunca foi liberada para as advogadas e a Defensoria Pública, que representam as famílias de Marielle e Anderson. As apurações sobre os executores levaram à prisão do policial militar reformado Rony Lessa e do motorista e ex-policial militar Elcio de Queiroz, por terem atirado contra a vereadora e o seu motorista. Os motivos e os líderes do crime permanecem desconhecidos. Rony morava no mesmo condomínio que o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2021, os familiares, por meio de uma carta, enviaram o primeiro pedido de acesso aos autos dos mandantes, que foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro. Uma nova tentativa foi feita no Tribunal de Justiça do Rio, que também negou o acesso aos autos dos mandantes do crime. Com isso, foi impetrado o recurso e mandado de segurança julgado hoje pelo STJ. A notícia é essa. Lembrando para você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, curtir o vídeo e divulgar. Se puder, torne-se membro, contribuindo mensalmente com a TV 247, ajudando assim a imprensa independente a crescer e ampliar o seu alcance. Muito obrigado e até a próxima.